Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mickey, galera. Nesse vídeo eu vou tentar, galera, vencer com um Skyroars, meu, com uma espada de madeira, meu, só com uma espada de madeira, galera, e com os brocos, né? Então vamos lá, galera. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir vencer com uma espada de madeira, meu? Eu sei que vocês adoram Skyroars no canal, meu, então já deixa o like nesse vídeo, galera, que me ajuda muito mesmo, galera. Eu vou pegar todos os itens do baú, meu, mas eu não vou, tipo, usar ele, só vou usar a espada de madeira. E eu vou usar armadura também, tá, galera? Porque com uma espada de madeira, ficaria muito difícil vencer, né, galera? Eu só vou pegar os itens, meu, pra ninguém pegar, vai que ele se pegue, fica perto. Aí vamos lá, galera, vamos lá. Fazer uma craft table aqui já, meu, pra fazer a nossa espada de madeira. Aqui, tá aqui isso. Aqui, vamos lá, galera, vamos lá. E, galera, se você gosta de Skyroars, galera, deixa o seu like no vídeo, ó, tô aqui na minha espada já. Galera, deixa o seu like no vídeo, galera, e compartilha com seus amigos aí, que vai ser muito importante mesmo. Muito importante, né, galera? Muito importante. E, galera, eu caí no mapa que eu amo, meu. Eu amo esse mapa aqui, meu, não sei porquê, mas eu gosto dele. Mas vamos lá, galera, vamos lá. Pegando todos os nossos bloquinhos que a gente conseguiu, graças a muito esforço da educação, né? Vamos lá, galera. Será que eu vou conseguir vencer uma espada de madeira, galera? Comenta agora, antes... Antes de eu acabar a partida, né, galera? Comenta se eu vou vencer ou não. Vamos lá, galera. Vai ser difícil, mas não é imprestível, né, galera? Vamos lá. Aqui, aqui, galera. O servidor que eu vou estar jogando, galera, vai estar na descrição do vídeo, tá? É... Peraí, tá com arco? Eu acho que o arco nessa versão, tipo, é meio bugado. Tudo bem, vamos lá, galera. Eu vou subir pra cima já, meu, porque eu gosto de ir pra cima. Pra baixo não dá, né, galera? Pra baixo não dá. Vamos lá. Aqui, galera. E se você tá gostando do vídeo, já, galera, deixa o like no vídeo, galera. Deixa o like. E não, meu, vai faltar o braco de... Opa! Tem alguém subindo ali, ó. Tá vendo ali? E tá quase full dima, meu. Eu não tô. Eu vou tentar ver se... Opa, outro ali, galera. Meu Deus. Meu Deus, tá todo mundo vindo pra cá. Galera do céu. Não, peraí, vou pegar. Meu Deus, eu tô sem braco. Eu vou ter que descer. Eu vou ter que descer, galera. Vamos lá. Aqui. Não, meu. Eu quero braco, meu. Braco, meu. Será que é difícil? Será que é difícil? Eu quero braco. Isso. Aqui, tão brigando ali, já, galera. Cês tão vendo? Já tão brigando ali, meu. Tô com muito nervoso. Não sei porquê. Eu tô muito nervoso, galera. Aqui. Vamos pegar esse daqui, já, galera. Tenta pegar ele. Não. Galera, eu fui pular agachado, meu. Galera, meu. Tô muito nervoso, pessoal. Eu não vou pular nele agora, galera. Porque, tipo, ele tá com essa fulgima. E ele deve tá com a espada de... Aqui, cai, cai. Aqui. Opa. Galera, eu tô cercado. Aqui. Aqui. Caiu, caiu. Ele não caiu, meu. Vocês... O que que é isso, galera? O que que é isso, meu? Aqui, galera. Se eu vencer essa partida, vai ser muito épico, galera. Vai ser muito épico, galera. Meu, eu tô cercado, pessoal. Ah, meu. Por que focar em mim, meu? Justo hoje eu quero vencer uma espada de madeira, galera. Por que focar em mim? O que que eu fiz pra vocês? Nada. Esse aqui já era. Se ele sobreviver a isso, meu. Assim, né, galera? Se ele tivesse sobrevivido, meu. Eu vou tentar vencer assim, galera. Tipo, derrubando eles. Mas vai ser difícil. Vamos lá. Opa. Vixe. Galera, aqui. Ele tentou fazer time comigo. Aqui. Não, não, não. Caiu. Nossa, meu Deus. Será que eu venci, galera? Eu venci ainda, meu Deus do céu, galera. Eu venci. Nunca acredito nisso, meu. Galera do céu. Ah, meu. No último, ele tentou fazer time comigo lá, meu. Nossa, galera. Mas essa foi uma das partidas mais épicas que teve, meu. Eu venci com uma espada de madeira. Nossa, meu. Fiquei com dó porque, tipo, ele tinha dado peitoral pra mim, ó. Mas tudo bem, galera. Consegui vencer. Consegui derrubar lá, tudo mais, meu. Ele estava com toda a espada de Didinho ainda. Eu venci com uma espada de madeira, meu. Mas tudo bem. Galera, deixa o like nesse vídeo, galera. Se você gostou, meu, deixa o like. Deixa o like, tá, galera? Então, foi isso o vídeo, galera. Se você quer mais vídeos de SkyRars, galera, comenta aí que eu vou trazer bem mais, tá, galera? O primeiro vídeo do ano foi de SkyRars, galera. Se você está vendo o vídeo até aqui, meu. Quer dizer que você gostou muito, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se, tá, galera? Então, foi isso. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.